Sufando a pororoca, lá vem o puto Ele sabe, ele sabe que o rio não é esgoto Posando pra foto e combatendo todo o mal Livrando a Amazônia do garimpo ilegal É, 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 é o roto, herói da Amazônia É, 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 é o roto, herói da Amazônia É, 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 é o roto, herói da Amazônia É, 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 é o roto, herói da Amazônia Defendendo a floresta contra as forças do mal Lutando por um mundo, por um mundo mais legal Proteger a natureza é a nossa obrigação Guerreiros da Amazônia, missão, educação É, 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 é o roto, herói da Amazônia É, 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 é o roto, herói da Amazônia É, 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 é o roto, herói da Amazônia É, 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 é o outro Herói da Amazônia